Olá pessoal, aqui é o professor Renato, especialista em química e agricultor e esse é o canal Química na Roça e no vídeo de hoje estarei mostrando aqui, fazendo aqui a terceira adubação no milho falando aqui um pouquinho do manejo que eu tive a ideia de que eu estarei aplicando aqui a terceira adubação o adubo que eu estarei utilizando para essa terceira adubação no milho também estarei plantando aqui mais umas carreiras de milho estarei mostrando para vocês a semente que eu estarei utilizando o rio, o espaçamento, a forma que eu estarei plantando então esse é o conteúdo do vídeo de hoje caso você goste do vídeo curta, compartilhe e se inscreva no canal sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal então não deixe de se inscrever, tem muita coisa bacana aí no canal da agricultura no geral então já ativa o sino das notificações para você não perder nenhum vídeo e vamos ao vídeo então pessoal, esse milho aqui ele está com 51 dias de plantado ou seja, de nascido vai estar ali com 46 dias de nascido 51 dias de plantado então um milho que já está com tamanho muito bom pré-pendoamento, vigorou bacana já vem apontando aqui as primeiras espigas, olha só milho aqui foi feito 3 aplicações de inseticida para controlar aqui a lagarta e cigarrinha recentemente eu fiz aqui a limpa manual do mato que eu estava deixando o mato no meio justamente para manter o solo mais fresco mais úmido, visto que o mato ele cobre ali o solo do sol consequentemente para o solo é bem melhor então fiz recente aqui a limpa, ainda está murchando como as carreiras do milho estava limpa nem só uma mudinha ou outra, mas estava limpa ficou apenas o centro então recentemente eu fiz aqui a limpa porque o milho já está grande então pega pouco sol e ainda o mato quando ele cega completamente serve também de cobertura para o solo aí agora aqui, vou estar fazendo aqui a terceira e última adubação aqui desse milho o milho que foi feito a adubação de fundação então com esterco e um pouco de NPK o 10-30-10 e depois eu apliquei apenas ureia então o milho está com esse vigor aos 51 dias de plantado apenas com a adubação de fundação que foi feita e duas aplicações de ureia nesse caso aqui, estarei entrando com a terceira aplicação de adubo nesse caso aqui em cobertura que será esse NPK aqui como vocês podem ver o NPK ele tem mais potássio do que propriamente nitrogênio e nesse caso fósforo esse aqui é um resto de NPK que eu tenho aqui que eu fiz aqui a aplicação na mandioca mais velha então sobrou aqui então já evitei de comprar aqui para fazer a aplicação desse milho esse NPK aqui é o 16-620 então só tem 6% de fósforo porque fósforo não é interessante nessa fase mas aí fica no solo para próximos plantios daquilo que eu vim plantar aqui e o principal aqui, o potássio visto que a planta é prestada e baixando potássio para a questão do enchimento de grãos doçura do milho não ficar banguelo também as espigas e nitrogênio também para o crescimento da espiga também então é fundamental o potássio e nitrogênio nessa última adubação do milho nessa última fase aqui que é o que eu estarei fazendo hoje a quantidade que eu estarei utilizando aqui vai ser essa aqui vai ser em torno ali de 5 a 7 gramas de NPK por planta ou melhor dizendo por cova então pessoal, terminei aqui de fazer a adubação já cobri todinho aqui então, todo coberto deixei umas covas aqui abertas para mostrar para vocês olha só como fica então, já liguei a irrigação porque aqui já vai aumentar o processo de diluição deste adubo para que o mesmo fique solúvel para a planta e a planta já consiga absorver o mais rápido possível então assim, a planta não vai ter questão de precisar de nutrientes e não ter nutrientes então, quando ela necessitar de um vapor aí referente a principalmente em torno de potássio já vai ter no solo disponível então, já fiz a irrigação aqui olha só distância sempre respeitando a distância aí aqui em torno de 5 dedos está aqui tudo assim já cobri todos faltando só esse aqui cobri aqui também agora vou terminar de cobrir aqui para começar a plantar a lima só para vocês então, pessoal está aqui como eu tinha feito aqui a irrigação já para cavar as covas já no molhado e plantar já com o solo úmido aqui eu cavei com o cabo do enxadeco mas aí você pode cavar com qualquer pau ou até mesmo enxada tanto faz a semente do milho que eu estou plantando aqui é a do AG1050 então assim por ser uma semente que já está aberta há um bom tempo então assim eu vou perder o poder de germinação então aqui eu vou colocar duas sementes por cova dessa aqui é claro se nascer as duas eu vou estar raleando deixando apenas uma isso para diminuir a questão das falhas porque o que eu plantei aqui mais velho com esse resto de semente falhou bastante então falhou em torno de 20% então possa ser que aconteça também agora então eu vou colocar duas sementes por covinha dessa aqui de 20 e 20 centímetros porém é aquela questão depois estarei tirando aí e deixando apenas uma semente caso venha nascer as duas mas está aqui a variância de uma cova para a outra é de 20 a 25 centímetros tem hora que fica 20, tem hora que fica 25, tem hora que fica um pouco mais já que é feito no olho aqui eu estarei utilizando aqui como adubação de fundação depois que eu colocar as sementes apenas esterco de boi então eu não estarei utilizando nenhum outro adubo sintético para fazer a fundação nesse momento como o esterco de boi vai ser vindo aos pouquinhos e não é tão concentrado assim eu vou ter que antecipar a primeira adubação de cobertura depois que nascer aqui então essa é a adubação de fundação que eu estarei utilizando apenas o esterco de boi ah pessoal o espaçamento aqui utilizado aqui de uma carreira para a outra ele está variando aqui de 85 a 90 centímetros o espaçamento aqui então 85 a 90 centímetros o espaçamento um pouquinho reduzido mas é aquela coisa aqui vai ficar apenas uma semente por cova então o milho consegue produzir tranquilamente e está aqui já foi colocado as duas sementes por cova como eu deixei claro se nascer as duas arranco uma deixa apenas uma visto que o pacote já estava aberto aqui há um bom tempo então a probabilidade de ter bastante falha é grande então por isso estou colocando duas sementes por cova para tentar diminuir o máximo quantidade de falhas possíveis aqui mas está aqui agora vou pegar aqui o esterco para cobrir pessoal então está aqui a fundação que eu estarei fazendo no milho esterco bovino como vocês podem ver bem úmido ele está bem úmido que é o ideal para você utilizar a fundação que será feita aqui como eu já coloquei a semente então você coberta dessa forma aqui está aqui pronto está feita aqui ó então qualquer pouquinho você consegue ir cobrindo ó então como ele está úmido e o solo já está molhado porque foi feita a irrigação aqui antes para fazer as covas então vai casar muito bem aí depois se você quiser ligar a irrigação mais uma vez para molhar também o esterco excelente que aí vai aumentar a questão da umidade e a planta vai nascer tranquilamente Renato eu quero colocar um pouco e fazer isso aqui esse processo de cobrir tem problema? não tem problema de eu deixar assim? também não desde que não falte água não tem problema não você deixar também sem nesse caso cobrir então fica muito a seu critério aí se você quiser cobrir apenas com esterco cobre apenas com esterco lembrando esterco úmido se você quiser colocar o esterco e depois fazer isso aqui você faz também sem problema fica aí muito a seu critério aí nesse caso mas mostrando aqui para vocês como eu estou fazendo esse é o conteúdo do vídeo de hoje até um próximo vídeo abraço tchau 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 Obrigado.